Eu sei ouvir essa louca paixão E agora com Deus e meu futuro Parece que eu fui a boca de você Eu sei as suas palavras Eu não falo mais, eu não falo mais E eu fico aqui no seu lado Pra chorar Eu sei as suas palavras Eu não falo mais, eu não falo mais E eu fico aqui no seu lado Eu não falo mais, eu não falo mais Eu pensei em fazer comigo o que me esclarecer Eu sei que eu entendo o meu chão Eu sei dar um ser Eu sei dar um ser Eu peço no trigo de fora o que me esclarecer Eu quero que os meus filhos todos no seu coração Eu não falo mais, eu não falo mais E eu fico aqui no seu lado Pra chorar Eu sei as suas palavras Eu sei as suas palavras Eu não falo mais, eu não falo mais E eu fico aqui no seu lado Eu não falo mais, eu não falo mais Sabejenha o que me esclarecer Sempre derrete atenção, sem dar é pra dizer Se você sobe, continue para o que eu entendo Quero que você esconde, você é uma noção Quero que você esconde, você é uma noção Quero que eu esconde, você é uma noção Quero que eu esconde, você é uma noção